Louvena a Santa Rita de Cássia Oitavo dia Santuário de rosas se erguem Coração onde Deus faz morada Na verdade vive em seu Evangelho Santidade é o caminho fecundo Com Santa Rita chegamos ao céu Meus irmãos e irmãs Se alguém é bom ouvinte Já percebeu que Que alguns domingos pra cá Já se anuncia a festa que se aproxima Já estamos sendo preparados Pelos textos bíblicos Para celebrarmos a festa de Pentecostes Domingo que vem Já a Ascensão Jesus hoje no Evangelho Nos promete Um defensor Recordem que nós estamos Com o texto da última seia Jesus está se despedindo Dos seus queridos Amados de si E eles estão E ele está falando Para os três E promete a eles Um defensor Parapredos Em cada momento O parágrafo A cultura Grega No latim Avocados Mas Olhando No termo grego Aquilo que ele significa Dá pra entender O que Jesus está prometendo Num caso de julgamento E o julgamento de Pentecostes Era um público O réu Julgado Em traça pública Os juízes As acusações Contra aquela pessoa E Se alguém No meio do fogo Se levantasse Em favor Daquele réu Se dirigisse A ele E colocasse A mão No ombro dele E dissesse Ele Merece Uma segunda chance Esse homem Era salvo Então O parágrafo É aquele Que Vem ao encontro Do acusado E Não só O defende Mas Se compromete Com essa pessoa E com a comunidade Ele levaria Pra sua casa Cuidaria dele Ajudaria Daquilo que nós Poderíamos chamar hoje Um processo O processo de Reabilitação Então Ele se comprometia Em cuidar Daquela vida Para que Ele pudesse Recompensar O princípio Que todo homem Toda mulher Seguindo A celebrar Pela paixão Então O Espírito Santo É esse que vem Para estar conosco Para defendermos E falar em nosso nome Só que Só que ele não Nos leva Para a casa dele Não ainda Ele vem Para ficar Para nós A vida Chegando Para estar Conosco Ao céu E Fazendo Suscitar Em nós A vida Nova Que ele se comprometeu Em nada Que ele se chama A viver Mas é que a gente Tem consciência Da maravilha Que nós somos Convidados A viver Se Amar Jesus Se Me Amar Se Me Amar Só Para ser Fiel Se Me Amar Guardarei Os Meus Mandamentos E O Mandamento É Fundamental Amar Os Meus Amar Os Amar Amém Não A igreja Do Senhor Aqueles Que ele Chamou Para si É a reunião De um povo Que aceitou Amar Jesus Tanto Falam De amor A Jesus O que mais Se fala hoje Só a gente Ficar olhando As mensagens De os Apesar Amar Amar Jesus É a Tu, meu tu Tete a tete Zóio, zóio É como diz o Mano Francisco A nós padres e vícios É se impregnar no cheiro das pessoas Vai com o Palavras Esquieta, eu quero pastores Com cheiro de E perfumes de desejo De quem? De ovelhas Será que só as caras sabiam isso? Dona Maria Não tem sabido isso não? O Palavras isso quer Que nós padres e vícios Deixamos E o Tentou toda a tracadinha Cheio Do povo E das ovelhas Sejamos juntos Mas nós Nós padres e vícios Não Tentou Que nós Nos queiramos Bem E nos Complementar Com o sofrimento De nossos irmãos E crianças Que nós Venhamos Em socorro De socredores Que nós Arreguacemos As mangas E trabalhemos De forma eficaz De tal modo Que o monstro Se transforme Que sofre mais justos E mais Na terra Comprometidos Com a história E com a vida Se me amarem Aí eu pergunto A gente ama Jesus De verdade Verdadeira Ou a gente ama Jesus Da boca pra fora Pra fazer bonito Com os outros Porque gente O que nós Temos que entender Nós todos É que Neste momento Ao celebrarmos O mistério Da nossa salvação Dentro da festa De Santa Rita Nós estamos Nos comprometendo Em ser Para o mundo Junto com Jesus Sinal de Deus O impossível Ainda esta semana Nós ouvimos O Evangelho De João Capítulo 14 Onde Jesus Diz Vos sereis Reconhecidos Se vos amados Nos outros Reconhecidos Nos formam Que vós 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 O amor Entre nós Deve ser De tal maneira Vivido Que ele se torne Testemunho E quem nos vê Veja Deus Amados Nos comprometamos A ser Onde mais Uma vez Comeremos O corno Do Senhor Beberemos O seu sangue Aí os santos Falaram Ah, mas pare Sozinho A comunidade Do caso E dos Vinícius Ó, meus irmãos Não existe O corno Sem sangue Tá Na morte Que Deus Que vocês Recebem Está No sangue Cristo Então não existe Por vocês Nós Comunamos O Cristo Que tem O que dizer Assim Para que Para que Alimentados Por ele Nós Sejamos No mundo Visibilidade Do amor De Deus Como disse Nosso Bíspio Em ocasião Que agora Não me recordo Mas eu fiquei Com a provocação De sermos Mísseis Essa imagem Que ficasse No coração De cada Membro Dessa parola Mísseis Islamizados Terminou A celebração A missa Não acabou Que a missa Continua lá fora E vamos Explodir lá fora O amor de Deus Através de nós Das nossas Ações A oração De hoje Palavra Para nós Em percebemos Sinceramente Ser sincero Eu viver sem máscara Sem Cheira Sem Cera Sem Máscara Sejamos Verdadeiros Testemunhos Do Cristo No trabalho A começar Na em casa Logicamente Na família Na escola Que eu seja Continuador O plano Salvador Acontecido em Jesus E nós fazemos parte Porque somos Constitores de um mundo Seguindo a nossa De Deus Chegamos Ao Céu Oração Litânica O fruto do Espírito É o amor Tu Rita O viveste Obtenha-o Para nós O fruto do Espírito É a paz Tu Rita A viveste Obtenha-a Para nós O fruto do Espírito É a alegria Tu Rita A viveste Obtenha-a Para nós O fruto do Espírito É a paciência Tu Rita A viveste Obtenha-a Para nós O fruto do Espírito É a pureza Tu Rita A viveste Obtenha-a Para nós O fruto do Espírito É a fidelidade Tu Rita A viveste Obtenha-a Para nós O fruto do Espírito É o domínio de si Tu Rita A viveste Obtenha-a Para nós O fruto do Espírito É a esperança Tu Rita A viveste Obtenha-a Para nós Oremos Senhor Jesus Cristo Hoje Através das mãos De Santa Rita Nós Te apresentamos As nossas Situações Pessoais E o nosso Imenso desejo De bem Para as nossas Famílias E para Nossas comunidades Manda sobre nós Ó Cristo Jesus O Espírito Santo Para Que as nossas Atitudes E as nossas Palavras Como aquelas De Santa Rita Sejam inspiradas Sejam inspiradas No Teu Evangelho E guiadas Pela Tua Graça Tu que sois Deus E vive Reina com o Pai E o Espírito Santo Pelos séculos Amém O Santo Santa Rita Chega E o Espírito Santo